Uma das 20 modalidades dos 5º Jogos Mundiais Militares é o Pentátulo Militar, que já faz parte da rotina de treinamento do combatente. Estamos no campo de instrução de Jericenó, zona oeste do Rio de Janeiro, e a meu lado está o Sargento Maurer, atleta da equipe brasileira de Pentátulo Militar. Maurer, você tem uma história de superação interessante. Conte para nós um pouco dessa trajetória até o presente momento. Tudo iniciou em 1996, quando eu incorporei o Exército Brasileiro em Santa Maria. Já me destaquei na modalidade no primeiro ano, fui sendo campeão em uma competição nível brigada, superando algumas lesões. A mais grave foi no ano de 2001, onde eu tive uma fratura na perna direita. Foram 5 anos para recuperar essa lesão e graças a um grande esforço e a ajuda da minha família, da minha esposa, que me deu muita força, eu consegui retornar aos treinamentos intensos, devido a ser uma modalidade de alto nível. E hoje eu me encontro realizando um sonho, que é participar desse evento no Brasil e poder ter o prestígio da minha família. Obrigado, Maurer, pela sua participação e boa sorte. E a modalidade de Pentátulo Militar também tem a participação feminina. É, e nós estamos com a Sargento Camila, que é uma atleta de alto rendimento convocada pelo Exército Brasileiro para participar dos 5º Jogos Mundiais Militares. E é de uma modalidade totalmente diferente do Pentátulo Militar, não é isso, Camila? Isso, eu vim do triatlon, sempre pratiquei o triatlon. Então, foi uma adaptação tanto quanto difícil no começo, por o triatlon ser um esporte de endurance, de resistência. Então, o Pentátulo é pura explosão, velocidade. Então, no começo eu sofri um pouco a me adaptar, tive que fazer vários treinos complementares, de velocidade, de potência, principalmente de técnica, por ser um esporte muito técnico o Pentátulo, os esportes. Então, no começo foi um pouco difícil, mas de acordo com o treinamento bem feito, as adaptações foram vindo e as melhores foram surgindo. E hoje em dia, estou super adaptada e super bem feliz no esporte. Para quem não sabe, o Pentátulo Militar é composto pelas provas de tiro, pista de obstáculos, natação utilitária, lançamento de granada e cross country. Dessas provas, qual que você teve mais dificuldade, Camila? Bem, tirando a corrida, que é um esporte que eu já vinha praticando pelo triatlon, as outras quatro provas foram muito difíceis para me adaptar, porque são provas muito técnicas e eu nunca tinha tido contato nem com o tiro, com a pista de obstáculos, com a natação utilitária e com a granada. No começo foi bem difícil, mas a gente fez muitos treinos técnicos, uma progressão bem feitinha. Então, com o tempo não tem segredo, só tempo e treinamento e os resultados vêm aparecendo. Tá certo, boa prova então, boa sorte também pelos últimos resultados que você tem apresentado. É o Exército Brasileiro com você nos 5º Jogos Mundiais Militares.